Agora a gente vai falar do quiz de número 904 também, ainda continuando, falando dessa questão de diagnóstico pulpar e um concurso bem recente, concurso de Morro Agudo 2020. O tratamento indicado para paciente com história de odontalgia ou dor dentária que aumenta com calor e alivia com frio, caracterizada como dor espontânea, então essas são características muito importantes, intensa, contínua, difusa e mal combatida com analgésicos é? Esse tipo de pergunta é clássico, é uma pergunta que quando fala a respeito da disciplina de endodontia ou da especialidade de endodontia, talvez um dos assuntos mais cobrados dessa área. Então a alternativa A, pulpectomia, B, pulpotomia, C, apsectomia, D, exodontia e E, proteção do complexo dentino pulpar. Ele pede o tratamento indicado. Claro que nessa situação é importante o diagnóstico. Quando fala que essa odontalgia aumenta com calor, então se houver uma vasodilatação, o paciente vai aumentar, ter uma exacerbação da dor e um alívio com frio devido a essa vasoconstrição que essas substâncias frias vão provocar. E além disso, a dor é espontânea, é intensa, contínua e os analgésicos têm pouco efeito, a gente está diante de um quadro de pulpite irreversível. E nessas situações é claro que o tratamento indicado é a pulpectomia. Ah, Dércio, mas eu poderia fazer a pulpotomia como tratamento de urgência? Sim, mas seria um tratamento de urgência. Não é o tratamento indicado para resolver esse problema. Faria a pulpotomia, colocaria algum curativo de demora lá e depois faria a pulpectomia. Então a pulpectomia seria um passo seguinte à pulpotomia. A pulpotomia só serviria como tratamento de urgência. Mas para resolver, para ser resolutivo nesse caso clínico, é óbvio que é necessário, sem dúvida nenhuma, a realização de pulpertomia. Alguns autores, como o professor Mário Leonardo, ele fala, ele coloca essa nomenclatura de biopulpectomia, porque nesse caso a pulpa estaria viva ainda, e aí ele realizaria essa denominação do processo de pulpectomia ou biopulpectomia. Claro que a apsectomia é uma situação que envolveria mais a região apical. Exodontia até poderia fazer, mas não é o mais indicado. Proteção do complexo dentino-pulpar não, porque nessa situação o dente já está dando indícios que a proteção do complexo dentino-pulpar não vai ser um tratamento efetivo ou pior, vai piorar o quadro do paciente em relação à odontalgia. Então a alternativa A, pulpectomia.